Tem uma moça da Seja, a Karina, ela é voluntária aqui. A Seja é uma empresa que nos manda muitos voluntários. Eu acho até maravilhoso o trabalho deles, é um trabalho muito diferenciado. Então, uma vez por semana, eles mandam voluntariados para nós, para ajudar na escolinha com os idosos. Eles são muito gente boa, as pessoas que vêm aqui. Aí eles vão no bazar, ajudam no bazar, então eles ficam aqui várias horas. E eles acabam se afeiçoando, os idosos também. E a Karina veio até o quarto do Paulo, que ele convida todo mundo, que nem ele te convidou para vir, para ver a foto da Marília Mendonça. E comentou com a Karina, com o pessoal, que o sonho dele era ver ela, e fizeram uma live dele. Aí a Karina colocou nas redes sociais, e aí ela começou o contato com o produtor, ela correu atrás, batalhou. Você tem que agradecer a Karina, viu? Eu agradeci, ela é muito agradecido. E aí ela conseguiu, aí ela conseguiu que a Marília Mendonça viesse, né? Chegou até a Marília Mendonça esses vídeos. Ela se emocionou, veio, fez questão de chegar ontem no aeroporto, já veio direto para o Lar dos Velhinhos. Entrou pela entrada de visita, como uma pessoa comum, só depois que a gente abriu a lateral da rua de trás para que ela entrasse, né? O carro entrasse com segurança na entidade, mas ela é uma pessoa, né, Paulo, muito humilde. Muito humilde. Nossa, que linda, tem uma voz linda. O que mais... Que música, cantou, cantou muito bonita. Cantou umas músicas muito bonitas. E o que mais deixou a gente assim, emocionado com a visita dela, foi ver a alegria que o Paulo ficou, porque isso não tem preço, entendeu? Não tem preço. E assim, a alegria dele realizou o sonho dele e assim, a atenção que ela deu para os outros idosos, ela foi em todos os quartos, ela visitou todo mundo, ela se emocionou dentro da entidade. Então assim, é uma pessoa humilde mesmo, sabe? Sem demagogia, ela é muito humilde. E o Paulo não sabia, né, que ela viria. Não, o Paulo não sabia, não, na quinta só, né, Paulo, porque ele ficava na minha cola de interno. É, é. Ela vai vir? Como você pulava para mim? Ah, vai vir aqui? É, ela vai vir aqui mesmo? O que eu falava? Reza, né? Reza para vir aqui. Reza para vir aqui, Paulo. Reza para vir aqui, Paulo, sabe, Deus é o Senhor, né? Vamos rezar, ficou o dia inteiro quinta-feira na minha cola, né, Paulo? E a hora que ela chegou, como é que foi? Para ele, assim, vendo a reação dele? Ah, ele, na hora, ele ficou tão assustado que ele não conheceu, né, ele ficou assim, ele ficou, mas aí a hora que ela falou, Paulo, ela começou a conversar, Nossa, que ele viu ela, a emoção foi grande, né, Paulo? Puxa! Paulo, você conhece? Oi, meu bem-te, oi, São Paulo. Ah, bem-te, oi, São Paulo. Você conhece? Não, eu conheço. Você conhece? Ah, eu não sei. Quem sou eu? Quem sou eu? Ah, meu bem-te. Eu quero ir lá ver minha foto lá no seu quarto, porque eu vim que salta bem. Ah, meu bem-te. Hoje é o meu dia, meu bem-te. Obrigada, meu bem-te. Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer. Eu venho porque eu não tenho nada a perder, já vou ser. Aê! Eu fiquei muito feliz que você tá feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu vi seu vídeo, que mandaram pra mim. Você tá um beijinho na minha foto. Ele beija. Ele beija. Fiquei muito feliz quando eu vi, tá bom? Eu vi a senhora aqui, então. Então, eu vi a senhora aqui, não sabe? Olha o que aparelho aqui. Olha o que aparelho aqui. Muito lindo, muito lindinho. Viu? Vem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de me ver. Aquela manhã nova que você precisa virar agora. Aquela manhã nova. Ame a senhora. Ame a senhora. Que todo mundo vai sofrer? Que o que será? Ciumeira? Ciumeira? Tô tocando bebim. Ciumeira? Tem ciumeira? É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo. E a sua boca, a boca eu aceito para ser namorado com ela mesmo. Ele sabe tudo dela, né Paulo? Conta um pouco dela. Ela foi para o vizinho, ela mora em Goiás. Ela trabalha em padaria e a família dela é para o vizinho e ela também foi muito grata. O senhor sabe tudo sobre ela, então? Ele é fã dela, né? E ele entrou aqui há quanto tempo? Paulo está aqui há quase quatro anos. E desde o começo você percebeu que ele tinha esse gosto pela Marina Mendonça? Foi logo de cá, né? Sim, todo mundo. Não, é assim que ela começou a sair na mídia, ele e Paulo já se apaixonou por ela. Aí tem a foto dela ali que para ele é um... Nossa, ele beija aquela foto, ele reza por ela todos os dias, né Paulo? E ele reza por ela. Tudo dia ele reza por ela. E eu beijo para ela. Fica na TV dando beijo. Aí quando eu pego, quando eu pego com o meu beijo dela. Quando eu pego com o meu beijo dela. É, Paulo. Só vem aqui no live, tá bom? Só vem aqui no live. O coraçãozinho quase que não aguenta, né? Quase que o coração não aguenta. Mas graças a Deus, gente, para nós foi uma satisfação ele ter conhecido ela. Porque assim... Nunca vi ela. Os idosos, eles são tudo pra gente aqui. Nunca vi ela. São os nossos tesouros aqui dentro.